E uma iniciativa está incentivando o hábito da leitura entre mulheres nos presídios de São Paulo. Pois é, além de adquirir conhecimento, elas também podem conquistar a liberdade mais cedo. Como muitas pessoas, Elaine sempre gostou de ler. A diferença é que ela não está em casa ou em uma sala de aula. Ela é detenta e faz parte de um clube de leitura. Quando a gente está na nossa casa, a gente dá prioridade para outras coisas. Cozinhar, cuidar de filho, cuidar de marido e a gente deixa o que a gente gosta para segundo plano. Mas eu sempre tentava ter pelo menos um livro na cabeceira para estar lendo. O clube funciona em alguns presídios do estado de São Paulo. O projeto começou em 2011, nesta penitenciária feminina, que fica na zona norte da capital paulista. Outras sete unidades de detenção participam da iniciativa, promovida pela Secretaria de Administração Penitenciária e a editora Companhia das Letras. E funciona assim. Cada grupo é formado por cerca de 20 pessoas, que tem um mês para ler uma obra. Depois disso, todos se reúnem, junto com o mediador, para discutir sobre a leitura. Nessa roda, o livro se transforma em 10, 20 livros. Eu tenho uma visão do livro, aí eu vou ver que você leu o livro e teve outra visão. É ótimo. Após recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo instituiu a possibilidade de redução da pena por meio da leitura. Nós fazemos um relatório que vai para a vara de execuções, dizendo se de fato a moça leu ou não a obra. E aí fica a cargo da juíza, do juiz da vara de execução, conceder a remissão por leitura. Para elas, as grades não são um empecilho para conhecer novos mundos. Me faz bem. Eu me sinto bem lendo. Sinto mais calma, me sinto mais fortalecida. São perspectivas diferentes para a minha vida.